Você sabe o que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual? A LOA nada mais é do que o orçamento da cidade para o próximo ano. Em outras palavras, é a lei que define como o poder público planeja utilizar e investir o dinheiro arrecadado com os nossos impostos. Essa verba é gasta para custear despesas públicas, como o pagamento de servidores e a manutenção de programas sociais, ou então com projetos futuros, como a construção de obras e a ampliação de serviços para a população. Para a elaboração da LOA, a Prefeitura é obrigada a seguir algumas regras. Por exemplo, pelo menos 25% do orçamento tem que ser destinado para a educação e 15% para a saúde. Essa deve ser uma obrigação do município. E a participação popular é muito importante nesse processo. Antes da lei ser votada, a Prefeitura e a Câmara realizam audiências públicas sobre o tema. É o momento de ouvir os moradores sobre as áreas e os serviços que merecem prioridade. Aqui na Câmara, a audiência está marcada para o dia 4 de novembro, a partir das 6 horas da tarde. Além das audiências, a população também pode contribuir de forma online, por meio do hotsite sobre a LOA, disponível na página do Legislativo. Então participe desse debate e exerça a sua cidadania! E aí